É hora que é de estrajeito Tem tempo pra mim Pra mim Fala pra mim Fala pra mim Fala pra mim Fala pra mim Eu vi até um filmado meu aqui nesse morro Eu dei nela que passou naquela teta ali É de um rabo de arraio e do mesmo do ar Eu voltei Tem um vídeo no youtube lá Tô até profissional nesse rabo de arraio